Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha Galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera Galera, esse item já está disponível agora, galera, com mil cópias, galera Pra você tá obtendo esse item aqui nesse mapa, galera O que você tem que fazer aqui, galera? Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó Entrando aqui no mapa, galera, é uma coisa simples Vai depender da sua sorte, galera, pra você tá ganhando esse item Você tem que vir aqui roletrar, roletra lá, tá vendo? Roletrar, se cair a coroa você já ganhou o item Vamos lá, galera Vou tentar aqui, e não foi dessa vez Beleza, galera, é assim que vocês vão tá ganhando esse item Tá vendo? Vocês podem roletrar aqui infinitamente, ó Olha lá, beleza? Pra você tá ganhando o item, tem que cair a coroa Cair na coroa, você já ganha esse item Tá vendo, galera? Galera, é assim, simples e fácil pra tá ganhando esse item Mas depende da sua sorte, beleza? Então, galerinha, quem quiser tá tentando pegar esse item Eu vou deixar o link do mapa na descrição, galera E quem gostou do vídeo aí, galera, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adioso e tchau!